Fala ai meu clã, beleza? Pura gás? Fala na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje Black Squad, um joguinho que vai ser lançado em breve Vai ser lançado não, vai ser liberado em breve aqui no Brasil Estamos na fase beta dele E eu consegui uma game, vou deixar o link do canal do rapaz que me deu aqui na descrição Beleza? Bora ver aqui qual que vai ser da série Ok, estamos na padrãozinho com o que é C4, não tem um travado em W e S Padrão, padrão, não tem muito... Rápido nove pontos atrás, continue em seguida Fá, espera Kramer, guarda inimigo na frente Pegá-lo debaixo, silêncio keeping it flat Uou, todo um esqueminha, velho. Que louco. Bora continuar aqui, né? A gente tem que chegar aqui, show. Tem que chegar aqui, né? Tem que chegar aqui, né? Tem que chegar aqui, né? Enemies detected. Damn, isso é muito difícil aqui. Extraction point has changed. Keep going to the joiner. We'll make time to go. The exit door looks like. Use the AT4. F***! F*** F***! F***! Put the Sentry gun on the ground here. O que é isso aqui? Caralho, a vida de um robôzinho no chão ali maluco A gente não pega os inimigos. A gente não pega os inimigos. O que é isso que você quer dizer? E aí E aí De novo O que é que ele está fazendo? Isso que ele está fazendo o que ele está fazendo E aí Não dá nada Grenade Throwing grenade Ah, dá um ar Porra, avaio Vazucão, viado E eu que tomei o azul? Eu ia pra usar a magic hit Vamos lá, vamos lá, antes que a bomba se acolhe Não há tempo, nós temos que sair daqui agora Agora! Caralho! Isso ai foi... Pra mim aprender a jogar, eu acho que é isso Notorialzinho completo galera! Galera, se vocês gostaram desse gameplay, deixa bastante like ai, tamo junto Vou trazer mais vídeos desse jogo Espero que vocês gostem, valeu e até mais!